Ah, que porcaria. Será que eu tenho que consertar tudo sozinho nessa cidade? Tenho que pegar umas coisas. Venho. Nossa, esse lugar tá um desastre. Que falta de respeito, isso sim. Manda o seu machado até aquele material ali. A coisa prateada e pontuda. Você vai entender. Essa dama, o que ela faz? Bom, a gente vai ver uma hora, né? Mas eu sei de uma coisa. Se tivermos sorte, ela vai nos dar a bênção. Ela não faz isso em qualquer objeto, mas quando faz, é pra cair de joelho. E o machado? Ah, esse processo foi uma coisa bem diferente. Talvez uma hora eu te conte essa história. A Faye era a única que entendia o meu senso de humor refinado. Aquela sim era mulher. Só tinha mau gosto pra homens, é claro. Eu quero um pedaço daquele material cor de bronze, ali perto da madeira arrebentada. Naquela época, eu queria tanto ser o melhor que trabalhava até cair. Aí, o tempo passa e você não tem que se provar tanto. Aprende a ter seu ritmo. Menos quando faz um esforço extra numa questão pessoal. Como quando você finalmente mostra quem é pra dama. Nossa, bode velho. Você desistiu da charada bem rápido. Eu não desisto. Fica maior quanto mais você tira, né? É isso aí. Hum, já sei. É o desejo. Não? Como assim não? O desejo cresce ainda mais quando tiro a coisa que você deseja. Tá. Não é a solução perfeita, mas qual é a resposta? Você não vai arrancar ela fácil assim de bem. Bom, de volta ao trabalho. Só mais um giro de manivela e nós vamos pra forja. Não a forja. Você não vê a forma de uma forja. Mas a gente vai até a natureza dela. Por um instante eu tava quase entendendo ele. Tudo certo. Gira! Onde é que está a forja? Aí vem ela. Eu, eu, eu... Eu... Eu, 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 eu... Ela precisa do ingrediente final. O sangue de um deus. Dá mal pra ela. Eu, 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 eu Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ela precisa da bênção de um grande ferreiro. O quê? Não, não. Eu não posso abençoar nada. Olha, eu não tenho minha alma inteira. Isso não ia servir de nada, cara. O que importa aqui é a natureza da coisa, não há forma. Tá bom. Tá bom. Agora, vamos para casa. Eu não posso deixar você levar a sua garota para casa sem dar uma voltinha antes. Olha, temos voluntários. Olha, temos voluntários. Ataque por trás. Fluxo. Flanque esquerdo! Fazer o quê? Pesta logo essa lança aí! É isso aí! Tô vendo que não é só a primeira vez com uma lança. É a primeira arma que o espartano usa. Deve ser com os velhos deles. Coisa mais tenebrosa do que essa, não? Aquele sinistro pousou lá em cima! Não! 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 Blanco esquerdo! Atrás de vocês! Não vai querer testar a nova avança, não? Blanco esquerdo! Lá de vocês tira! Aquele sinistro pousou lá em cima! Atenço você! Atenço você! Atequadão o bastante para você! Pode servir! Olha que ali! Tchau! A lança Drauthmir parece pronta pra batalha. Vamos ver se ela também ajuda a gente a sair daqui. Lá em cima, tá vendo o ponto mais frágil? Acerta bem ali. Confia em mim. Atira a lança bem ali onde parece frágil.